O queijo da Serra 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 O soro tem de ser completamente esgotado E depois daqui ainda irá para a prensa E a seguir irá para a Câmara de Cura Onde estará cerca de 40 dias mais ou menos Quanto mais tempo melhor, mais apurado fica Sim, sobretudo tendo-se as condições ideais de umidade e temperatura Sabe que dá vontade de ir aí com as mãos fazer também Este queijo da Serra Deixe-me lá provar um bocadinho É bom Este queijo é um produto certificado Agora este queijo já está pronto Agora vai para a prensa Agora vai para a prensa e ficará durante mais ou menos 6 horas Pelo menos Geralmente eu deixo de um dia para o outro Como não vou fazer outra Já se começa a desmanchar Ou seja, tradicionalmente dizemos Já se está a babar Está ele, estamos nós Não há dúvidas que é o melhor queijo do mundo Portugal é feito de sabores Aqui na Bara Alta existe a Carcaja, entre outros Um arbusto que dá sabor a vários pratos Entre eles ao arroz Não é assim, Sr. Julio? É com certeza Tem sido aproveitada precisamente para fazer Para dar valor a alguns pratos E desta casa te sai também um arroz Mesmo muito famoso pelo país inteiro O famoso arroz de Carcaja do Sr. Julio Que é feito como? É um arroz feito, é evidente, na base da Carcaja Nós temperamos com a salsa Com o louro Com alho Com a cebola E com azeite Azeite o mais burro possível Levo um levezinho Toca picante Também Para que as pessoas também gostem E sal, claro E é feito com? Com a entrecosta de porco Portanto, faço um refogado Um bocadinho para o puxar